Apenas para reforçar, eu acredito que a época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, não, já havia sido encerrado há alguns anos já, inclusive a época da secretária de Justiça foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com fuso privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador, tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim em aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado. E isso ainda, a época havia tramitação. E eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello. Mas não é especificamente em relação ao assassinato. Não é a isso que eu me refiro.